Como é que tá a colocação? O carinha passou os dois agora. Agora o Bruno ficou em segundo e o Rui ficou em terceiro. Tá torcendo pra quem, hein, Isa? Pro Bruno ou pro Rui? Ué, pro Rui, claro. Ele é meu irmão. Tá, sei, finge que eu acredito, tá? É, ué, é porque eu vou torcer pro Bruno. Ah, eu tô te entendendo. Fala-me sua. Que suor, cara. E aí? Chegou quem tava faltando, né? Mas é muito da cara de pau, hein, Barrão? Qual é, Cacau? Qual é? Depois de tudo que aconteceu, você ainda tem coragem de vir aqui? Peraí, Cacau. Eu posso tear o Cacá Corrida, não, é? Até parece que você só veio aqui pra te tear o Cacá Corrida. Você tá mesmo afim de saber? Não! Não tô afim de saber de nada, lotou. Tá afim de uma pipoquinha, Barrão? Pô, valeu, gata. Ai, eu queria tanto que ele não ganhasse. Não é ruim dele levar do meu, irmão. Opa, calma, galera. Calma, o que é isso? Ainda falta muito tempo pra terminar a corrida? Pra mim, tá tudo na mesma. Porque o Rui é meu filho e o Bruno é meu enteado. Deixa o Tatuí ouvir isso. Nem me fale daquele inseto. Ô, de casa, tá entrando, hein? Tatuí? Ai, Tatuí, que bom que você apareceu. Sabe o que que é? Eu preciso num restaurante resolver umas coisinhas e a Dulce tá muito nervosa. Não queria que ela ficasse sozinha. Não se preocupe, eu cuido dela. Ai, muito obrigada. Eu é que agradeço. Tatuí? O que que você tá fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa com o Bruno? Calma, Dulce, relaxa. Não é nada disso. Só vim aqui pra te ver. Eu soube que você não foi ao meu autódromo. Vim aqui pra te fazer companhia. Você sabe de alguma coisa que tá acontecendo por lá? Não, não sei de nada. Mas relaxa. A gente pode ficar aqui juntinho, curtindo um ou outro, hein? Tá, francamente, Tatuí, isso não é a hora, né? Se o pessoal sentasse, ela não precisava de caminhar rando a corrida, né? Bruno, Bruno, não força. Garante o segundo lugar. Não forte o motor. Ai, Tatuí, ô meu Deus do céu. Olha, nos tempos do Gustavo já era assim. Eu ficava super nervosa nos dias de corrida. Agora então, que eu já vi como é que é fácil acontecer, eu tô uma tragédia. Meu Deus do céu, eu acho que eu vou ficar louca. Não exagera, Dulce. O acidente com o Guga foi uma fatalidade. Coisas do destino. Agora, quanto a você ficar louca, não tem problema. Você pode se internar no meu bar. Numa boa. Não adianta, Tatuí. Dessa vez, suas brincadeiras não vão conseguir me acalmar. Não adianta, Tatuí. Não adianta, Tatuí. Bruno! Meu Deus, alguém me ajuda aqui! 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 Meu Deus, alguém me ajuda aqui!